A dimensão econômica da sustentabilidade na agropecuária brasileira. Com esse tema, o Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc reuniu pesquisadores, estudantes e demais interessados pelo tema para apresentar o resultado de três estudos que se debruçaram em torno de uma pergunta central. A adoção de boas práticas agronômicas e socioambientais pode ser um bom negócio para o produtor e representar uma vantagem econômica? A TV USP foi até lá para registrar com exclusividade e traz o resultado para você a partir de agora. Então, sustentabilidade é o tema de hoje e ela vem sendo foco de debates, discussões e cobranças há um bom tempo e já tem resultado na adoção de melhores práticas e ao estímulo de melhores práticas específicas para o tema de sustentabilidade. Então, sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade durante essa tarde, é a geração de valor não apenas econômico, mas a geração de valor ambiental e social também. Quando a gente fala que a sustentabilidade vem sendo debatida e que algumas ações já têm sido tomadas em vários setores, a agropecuária é um setor alvo dessa sustentabilidade, pela razão de ser um setor importante para a economia nacional e por ser uma grande utilizadora de recursos naturais. Então, justamente por isso, o tema sustentabilidade ganha uma relevância quando é voltada para a agropecuária brasileira. E quando a gente fala em ações específicas, a gente tem grandes empresas, tem grandes conforações, tem pequenas empresas que adotam políticas do tema. Que políticas específicas para o tema são essas? Um exemplo são as políticas voltadas à concessão de crédito bancário. Então, o crédito é uma importante etapa da produção macropecuária, porque é quem financia as safras e investimentos no meio rural, tanto na agricultura quanto na pecuária. E, portanto, ela tem uma relevância importante e estima-se que um terço da produção agropecuária brasileira seja custeada através de recursos bancários, tanto custeio quanto investimento. Então, a gente tem aí um exemplo que é a política da sustentabilidade do Ravo Bank, que a gente vai falar um pouquinho mais na parte de metodologia. Então, essas políticas de sustentabilidade das instituições de crédito, que têm linhas específicas para o agronegócio, elas podem constituir um incentivo para a adoção de melhores práticas de produção no campo. Então, em meio a tudo isso, o nosso objetivo é avaliar o impacto da adoção, da análise que o Ravo Bank faz, da análise socioambiental na concessão de crédito como uma promotora da melhoria da sustentabilidade socioambiental e da gestão na produção agropecuária. De forma mais específica, a gente quer avaliar como a adoção da avaliação ambiental, socioambiental do Ravo Bank pode melhorar o status socioambiental dos seus clientes e verificar também se esse status socioambiental tem alguma relação com o desempenho financeiro dos clientes. Como que a gente fez isso? A gente pegou a nota socioambiental e os indicadores de saúde financeira dos clientes de Ravo Bank. Esses dados, eles iniciam em 2009 e vão até 2013, totalizam 1.056 avaliações de crédito de 596 produtores. Esses produtores estão localizados nos estados brasileiros de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas, São Paulo, Bahia, Goiás e no Distrito Federal. E eles produzem uma grande diversidade de produtos agrícolas, com destaque para a soja, para o milho, para o algodão, para o ganho de açúcar, café e para a pecuária. Um ponto que a gente também precisa destacar é que os produtores, que são clientes do Ravo Bank, são na grande maioria produtores que têm um perfil diferenciado. Então, são produtores mais empresariais, que têm um nível de informação e um nível de educação um pouquinho superior, mas ainda assim se constituem uma boa amostra para o nosso estudo. Então, falando um pouquinho do Ravo Bank, o Ravo Bank é um banco de origem holandesa. Ele é formado pela União de Várias Cooperativas de Crédito, atua no mercado global desde 2004, no mercado brasileiro há 25 anos, e a partir de 2006 começou a incluir na sua análise de crédito, na sua análise de risco, questões socioambientais. Então, a cada solicitação de crédito, o banco analisa tanto a questão financeira do cliente, do candidato a cliente, quanto o status socioambiental. E foi a existência dessas duas informações, a informação financeira e a informação socioambiental, que permitiu a realização desse estudo. É importante dizer que, dado a nota do cliente, pode ser que o banco opte por não fornecer o crédito, porque teria algum impacto. Falando da metodologia, então, a gente usou três metodologias diferentes para conseguir dar bastante robustez para o trabalho, para filtrar variáveis externas que poderiam impactar nossos resultados. a gente, então, tentou filtrar quais são as variáveis, qual é o efeito socioambiental sobre a saúde financeira. Então, a gente usou aí a soma de três metodologias diferentes para conseguir ter resultados bastante robustos. Então, quais foram as variáveis utilizadas pela gente? A gente usou de variável financeira a capacidade de pagamento, o percentual de autofinanciamento. Então, quando o cliente vai até o banco e solicita empréstimo, nem sempre ele está financiando o total do que ele pretende financiar, seja custeio ou seja investimento. Então, o percentual de autofinanciamento é o quanto, é o aporte de recurso dele para o que ele está tentando financiar. a solvência e a liquidez. Aí, a gente também usou algumas variáveis para compor o modelo, que é referente à receita, ao patrimônio, à experiência dele como agricultor, o histórico de crédito, a diversificação, que é a quantidade de culturas que ele produz, e a variação do dólar. E, finalmente, então, as nossas variáveis socioambientais, que são as variáveis de interesse dos nossos modelos, que são parâmetros de cumprimento legal, de desempenho, como o código florestal, saúde e segurança do trabalho, destinação de resíduos. Agora, falando um pouquinho dos resultados. Essa tabela aqui, ela tem o objetivo de mostrar a melhoria contínua do produtor ao longo do tempo. Então, a gente comparou as sucessivas notas ambientais do mesmo produtor. A primeira com a segunda, a segunda com a terceira, e assim sucessivamente. O que a gente percebeu? Que da primeira para a segunda avaliação socioambiental, ele tem uma melhoria no desempenho dele. Isso nos remete à segunda interpretação, que a adoção dessa avaliação socioambiental, ele acaba melhorando o desempenho socioambiental do produtor, por estimular ele a usar melhores práticas. A partir de então, já não tem mais diferença estatística, a nota socioambiental da segunda e da terceira são iguais, e da terceira, a quarta, também são iguais. Essa tabela aqui, ela mostra a relação entre o desempenho socioambiental e as variáveis de saúde financeira. Então, a gente quer ver como o desempenho financeiro influencia a nota socioambiental. E aí, a gente vê que as nossas variáveis de saúde financeira, que são essas duas aqui, um índice de saúde financeira, e o quanto ele é capaz de aportar para o financiamento de recurso próprio, elas são significativas para os nossos resultados. Então, quanto melhor a saúde financeira do produtor, melhora o status socioambiental dele. Em contrapartida, as duas medidas de riqueza aqui, que é a renda bruta e patrimônio líquido, elas não são significativas. Então, a gente não pode dizer que o produtor que é mais rico, que tem uma maior renda, seja líquida ou bruta, ele é capaz de ser mais sustentável. A gente não tem nenhuma ligação sobre isso. Aqui é a parte de como as variáveis socioambientais se relacionam com as variáveis de saúde financeira. Então, todos os indicadores de saúde financeira, aqueles quatro indicadores de saúde financeira que a gente usou, capacidade de pagamento, percentual de autofinanciamento, solvência e liquidez, alguma variável socioambiental é significativa para essas variáveis de saúde financeira. Então, há uma relação positiva entre o desempenho socioambiental do cliente e a sua respectiva saúde financeira. Então, produtores com pior condição ambiental estão associados a uma menor capacidade de pagamento. Esses são alguns exemplos de resultado. Produtores com menor cumprimento da NR31, que é a ligada a trabalho, ele tem uma menor liquidez. A gente também constatou, embora de menor importância, a ocorrência de algumas relações negativas, onde o produtor com um pior desempenho socioambiental tem uma melhor saúde financeira. Um exemplo é a maior solvência em propriedades com destinação inadequada de resíduos. Então, complementar a esses resultados, a gente usou uma outra metodologia, que é a Propence Score Match, e os resultados foram bastante convergentes em relação aos descritos anteriores, que são, há uma relação positiva entre a saúde financeira do produtor e o seu desempenho socioambiental. Então, algumas variáveis de... algumas medidas de desempenho socioambiental, elas são significativas e positivas para a saúde financeira. Nesse caso, também ocorreu a situação inversa, mas, novamente, assim, numa importância bem menor, num número menor de variáveis de mau desempenho relacionadas com melhor saúde financeira. Aqui, a gente já falou, então, riqueza e renda não parecem determinar o desempenho socioambiental do produtor. Um outro resultado interessante é que produtores mais novos no setor agropecuário, eles tendem a ter um desempenho socioambiental melhor, ou seja, a experiência vai carregando alguns vícios, alguns erros. E, muito importante, a política de concessão de crédito, baseada em requisitos de sustentabilidade e calçadas em incentivo e apoio para mudanças conduzidas pelo agente financeiro, pode induzir a um processo de melhoria contínua no desempenho socioambiental do produtor rural. Então, conforme ele vai sendo avaliado, o desempenho dele vai melhorando. Um produtor com desempenho socioambiental tende a ser um cliente de menor risco e com uma maior capacidade de pagamento. Então, a grande conclusão do estudo é a seguinte, existe uma correlação entre saúde financeira e desempenho socioambiental dos produtores rurais e a correlação aponta para uma tendência de um melhor desempenho socioambiental estar associado a uma melhor saúde financeira. Bom, esse estudo que a gente fez de uma política específica de uma instituição como o Rabobank, ela mostrou que há uma relação positiva entre sustentabilidade e desempenho financeiro. Porém, essas políticas de sustentabilidade associadas ao crédito agropecuário ainda são marginais na concessão de crédito para a agropecuária brasileira. Então, a gente está vendo aí que uma política específica, ela é capaz de ter os seus resultados. Existem outras políticas de bastante sucesso como o plano ABC, mas a visão de sustentabilidade ainda é um pouco marginal para a concessão de crédito na agropecuária brasileira. Eu agradeço a atenção de vocês. Estou à disposição. O Especiais TV USP, cobrindo o seminário A Dimensão Econômica da Sustentabilidade na Agropecuária Brasileira, vai para um breve intervalo, mas volta já. Não saia daí. A Dimensão Econômica da Sustentabilidade 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 O Especiais TV USP, cobrindo o seminário A Dimensão Econômica da Sustentabilidade na Agropecuária Brasileira, está de volta. Fique conosco. Esse trabalho vai responder essa primeira pergunta, se a certificação faz sentido economicamente dentro da fazenda. Agora eu fico até envergonhado de usar esses termos econômicos, finanças, depois da Anelisa, porque eu nem sei qual que é o termo correto. E o Alessandro vai falar sobre a questão da melhoria contínua e da gestão. Esse trabalho é parte do doutorado da Denise também, com colaboração da professora Silvia, do Carlos Vian e do Rogério, do SEBRAE, assim como no caso do Rabobank, essa pesquisa só foi possível porque o SEBRAE doou os dados para o CPEA fazer essa pesquisa. Vamos lá. Qual que é a questão, o contexto? A certificação socioambiental, os selos verdes, tem crescido a sua importância em várias commodities globais. Aí a gente tem a porcentagem de algumas commodities certificadas por algum tipo de selo socioambiental no mundo. Para o café, para o cacau, para o chá, a hora de palma, isso é bastante significativo. Para algumas commodities ainda menos importantes, esses dados foram coletados em 2012 e publicados em 2014. Estão defasados, mas o primeiro recado, isso é importante. Porém, embora existam vários estudos que mostrem que a certificação tem tido um papel muito importante para promover inovação com uma sustentabilidade na agropecuária mundial e no Brasil com bastante relevância, existe um forte argumento de que ela é bastante limitada por ser um instrumento muito caro. A implementação da certificação é cara para os produtores, para as cadeias produtivas. Isso parece trazer uma premissa de que se certificar só faz vantagem de novo se alguém pagar a conta, pois se certificar por si só seria uma desvantagem competitiva ao invés de uma vantagem competitiva. Novamente, a nossa observação cotidiana de fazendas certificadas não batia com essa lógica e a gente, portanto, quis investigar essa questão. A pergunta, então, é bastante simples e o objetivo desse estudo foi, então, avaliar o efeito da certificação sobre o desempenho socioambiental de fazendas certificadas. Como a gente fez isso? Nós usamos dados do Educampo. O Educampo é um programa do SEBRAE de Minas Gerais, que está aqui na sala e vai poder falar ainda, Rogério. Agradecer de novo a colaboração nessa pesquisa. É um programa de educação e capacitação de produtores rurais, que proporciona várias ferramentas para o fortalecimento do negócio e para uma melhor gestão dos produtores. Programa extremamente interessante, não dá tempo de dar muitos detalhes. E ele tem um apoio específico para a cadeia do café em Minas Gerais. Então, a gente usou dados de fazendas de café do Cerrado de Minas Gerais, de fazendas do campo. Para entender os dados, todos os dados que a gente usou são de fazendas que entraram no Educampo, aderiram a esse programa entre 2006 e 2010. Para todas essas fazendas, a gente teve os dados, permitiram, as fazendas certificadas da amostra só foram certificadas após a entrada do Educampo. São todas as fazendas do Educampo. As certificadas se certificaram após a entrada no programa. E a gente usou dados, que a gente vai ver em seguida, financeiros dessas fazendas, do bienio 2011-2013. Duas safras, novamente, para evitar distorções de pegar o dado de uma safra só no café. Isso é ainda mais importante. Isso foi feito pela Dienice da seguinte forma, com o apoio do Vian e da Silvia. Nós pegamos, então, dados de 24 fazendas certificadas pelo Sistema da Rede de Agricultura Sustentável, Rainforest Alliance, e 54 fazendas não certificadas. É importante destacar que dessas 24 fazendas, 23 são certificadas em grupo, coletivamente. E o controle são fazendas do Educampo. Isso é para destacar que a gente está testando a nossa hipótese num cenário mais contrário a ela possível. Porque a gente não está falando daquela grande fazenda, de um grande empresário, que é um ponto fora da curva, contra uma fazenda que não tem nenhum tipo de informação ou qualificação. A gente está pegando uma fazenda média, que está num grupo certificado, contra fazendas, controle, que participam de um programa de qualificação do produtor, que quem tem mais experiência diz que já é bem diferente da média. E daí o método usado foi a análise econométrica, ou a diferença das diferenças. E o que a gente vai ver daqui para frente, então, é a diferença do desempenho das fazendas nesse bienio 2011 a 2013, frente ao primeiro ano de entrada dela no Educampo, que é a linha de base do programa. Vamos ver os resultados. O que eu queria destacar aqui é o que a gente viu que essas fazendas têm de comum ou de diferente. Primeiro, Alessandro me ajuda aqui. As fazendas certificadas, estatisticamente, o que deu diferença estatística? Elas têm uma produtividade maior. Nesse bienio, elas tiveram uma produção de 9,4 sacas por hectare a mais do que o primeiro ano do Educampo, enquanto as fazendas não certificadas tiveram uma produtividade de 2,5 sacas a mais. Além de elas serem mais produtivas, elas têm a primeira variável lá em cima, a receita bruta, que é reais por hectare, significativamente maior. Foi de 2.400 reais por hectare a mais, em média, contra menos 62 reais por hectare, em média, das fazendas não certificadas. Essas são as duas coisas que diferem estatisticamente. Além disso, o custo, a gente pegou várias variáveis de custo, aqui são algumas, são iguais estatisticamente, mas existe uma tendência de um custo menor das fazendas certificadas. Todos os parâmetros de custo da fazenda certificada têm uma tendência de valor menor, mas não deu diferença estatística. E, para a nossa surpresa, essa variável aqui, o preço do café, seja da fazenda certificada ou não certificada, não deu diferença estatística. Não apareceu que o produto certificado tem um valor estatístico maior do que o não certificado. Pelo contrário, aquele menos 38 lá, Alessandra, eu não consigo nem esticar muito aqui, assim. Foi mão e ombro, não foi só mão. Diminuiu até mais o valor da saca da produção certificada, até sugerindo algo que tem acontecido naturalmente, que é a diminuição do ágio e do prêmio do café certificado. Que mais, como consequência disso, próximo, por favor, lucro e margem bruta, deu diferença estatística diferente para as fazendas certificadas com lucro e margem por área maior, maior, substancialmente maior, das certificadas que as não certificadas. Por saca, deu igual. Quando a gente usou um outro método de, simplesmente, análise de médias, deu o contrário. Deu significativo para a saca e não deu significativo para a área. A gente precisa estudar isso um pouco melhor ainda. Mas deu uma diferença. O que importa disso, então, para o debate? Vamos lá? O que permite concluir e inferir? A única conclusão científica é, as fazendas têm uma receita, uma produtividade maior. Tendência de custo menor, o preço do café igual. Elas têm o melhor desempenho econômico. A gente não consegue dizer por que, de novo, como disse a Annelise, a causalidade, a gente ainda não consegue dizer claramente o que é. Mas esses resultados sugerem que essas fazendas são mais eficientes. Porque elas produzem mais, têm mais receita, com uma tendência de menor custo, vendendo o produto ao mesmo valor. Isso se complementa à apresentação do Alessandro, que vem em seguida, porque isso nasce uma nova hipótese sobre gestão e eficiência, que o trabalho do Alessandro vai tentar responder. Portanto, o estudo, e tem um estudo na literatura muito similar, diz que há uma vantagem econômica de se certificar dentro da fazenda, independente de ter prêmio pelo produto certificado ou não. Que é uma novidade para a gente, uma certa surpresa. Óbvio que a gente achou lindo isso, mas nem esperava esse resultado dessa maneira. E para o debate que vem em seguida, o que importa é, a certificação pode ser um instrumento, de fato, que ajuda a implementação da sustentabilidade. Ela não vai salvar o mundo, ela não é única, ela tem que ser articulada com outras políticas, como as do objeto desse seminário, que são crédito, assistência técnica. O que a gente quer jogar para a provocação do debate é, o que a gente pode aprender do crédito, de um programa com o Edu Campo, de uma experiência do Rabobank ou da certificação, para aprimorar ou desenvolver as políticas públicas para a agropecuária brasileira fortalecerem a dimensão da sustentabilidade. Super obrigado pela atenção. Eu vou passar direto para o Alessandro e, na sequência, o Walter e o Ednilson, que são produtores certificados, eu vou apresentá-los, vão comentar esse estudo a partir de uma realidade prática, de quem produz café, se certifica, paga a conta, recebe a auditoria, auditor na fazenda, enfim. O Especiais TV USP vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. Um, dois, três, 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 dois, três. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Especiais TV USP cobrindo o seminário A Dimensão Econômica da Sustentabilidade na Agropecuária Brasileira. Fique conosco. Vou dar continuidade à apresentação dos estudos. O estudo que eu vou apresentar é sobre a contribuição da gestão, se ela pode ser importante para alcançar a melhoria contínua e a sustentabilidade do campo. Então, entender qual é a contribuição e qual a importância da gestão. Esse trabalho foi feito em parceria com os pesquisadores da Universidade de Oxford. Bom, simplesmente para contextualizar, nós percebemos nas últimas décadas que tanto a produção quanto a produtividade tem aumentado bastante para as principais commodities brasileiras. E com isso também tem crescido muito a exigência e a necessidade pela sustentabilidade. Não mais o produtor tem aquela visão do talhão como a sua unidade principal de manejo e as variáveis de produção, com as suas práticas para se aumentar a produtividade, como também tudo o que envolve essa questão produtiva. As questões ambientais, as questões sociais, as diferenças que existem entre diferentes partes interessadas. Então, tudo isso hoje é importante na hora que você planeja uma atividade rural. E isso também exige um aumento dessa complexidade. Uma vez que diferentes fatores têm que ser considerados para que a produção ocorra. Isso faz com que a exigência de um novo patamar de organização, um planejamento mais robusto, e é aí que a gente percebe a importância da gestão, não somente para a competitividade, mas também para a sobrevivência desses produtores no agronegócio. A gestão, como uma ferramenta mais robusta, ela consegue um melhor controle do negócio, o que pode levar também a ganhos de eficiência, redução de custos e também desempenho socioambiental e também atendimento às exigências legais. O objetivo principal desse trabalho foi justamente avaliar a contribuição da gestão para o desempenho ambiental e social de propriedades agrícolas. Isso que a gente, era grande pergunta. Como outros objetivos, os objetivos secundários, nós fizemos também, tentar entender a correlação que existe entre a qualificação geral dos empreendimentos sobre critérios de gestão e critérios de desempenho sociais e ambientais. Quais são as principais dificuldades para o alcance dessa boa gestão e para um bom desempenho também social e ambiental. E também observar se as fazendas certificadas, se elas melhoram a sua qualificação, o seu desempenho ao longo do tempo. Além disso, também sobre esses parâmetros anteriores, observar se fazendas individuais diferem de fazendas que estão organizadas em grupo e se também o tamanho da fazenda interfere nessas variáveis que nós analisamos. A metodologia que foi utilizada é todo um banco de dados do Imaflora entre os anos de 2006 e 2014. Então, foram dados de 435 auditorias, num universo de 80 fazendas individuais e 23 fazendas, e 23 grupos de fazendas de café. Então, o recorte são para fazendas que produzem café. Pelo sistema da rede de agricultura sustentável, Reenforça Mais. Então, uma vez que a fazenda entra na certificação, anualmente ela passa por uma nova avaliação. Por isso que a gente tem mais dados do que número de fazendas e grupos. Nós temos uma norma que a gente segue, que é essa norma da rede de agricultura sustentável. Então, nós pegamos os critérios dessa norma, dividimos eles em três grupos. Critérios de gestão, que são aqueles critérios que pedem planos, políticas, procedimentos, registros, análises. E critérios de desempenho, é um critério que você espera um resultado. Então, os critérios de desempenho também, desempenho social e desempenho ambiental. Fizemos a correlação desses critérios, que a hipótese era saber se a fazenda que tem uma melhor gestão, se ela vai ter um melhor desempenho social e ambiental. E, para isso, a metodologia é o teste de coeficiente de Pearson e análise das significâncias pelo teste T. Agora, com os resultados, o que nós percebemos é que existe, sim, uma correlação positiva entre o cumprimento de critérios de gestão e critérios sociais e ambientais para fazendas individuais e grupo. As correlações são maiores para grupo, mas são correlações altas, porque todas são acima de 60%. Então, só para explicar um pouco esse gráfico, cada pontinho desse gráfico é uma determinada fazenda em um determinado ano. Então, essa é a nuvem de distribuição de não conformidades das fazendas. Então, a gente consegue perceber que aqui no eixo X é o resultado das não conformidades ambientais, ou seja, aquelas critérios de desempenho. E no eixo Y, não conformidades em critérios de gestão. Então, quanto mais próximo aqui, seria uma fazenda 100%. Então, ela tem zero não conformidade, então, não tem nenhuma não conformidade nem de critérios de gestão e nem de critérios ambientais. Então, a gente percebe que quanto maior o número de não conformidades em critérios de gestão, maior também o número de não conformidades em critérios ambientais ou sociais. Os gráficos são muito parecidos, por isso que eu não estou mostrando os dois aqui. Agora, o outro resultado que a gente também esperava é conhecer quais são esses principais dificuldades para se alcançar uma boa gestão. Então, primeiro, são as definições dos programas. A norma, ela pede para que as fazendas tenham programas que objetivos e metas sejam determinados e que tenham um cronograma para se alcançar esses objetivos e metas, que as pessoas se responsabilizem em cumprir esses objetivos e metas, que tenham os registros para acompanhar essas ações e que esses registros passem por uma análise constante para se alcançar também a melhoria contínua. Então, se houver necessidade de algum desvio, para que essas ações sejam feitas, para que aquele objetivo principal seja alcançado. Então, não somente a definição dos programas, como também em relação à melhoria contínua. E também, um sistema de gestão adequado ao tamanho e complexidade da fazenda. É óbvio que fazendas maiores, com muitas pessoas, necessita de um sistema de gestão mais robusto. E a definição desse sistema de gestão é para que ele seja capaz de atender aos requisitos da norma e também à legislação. Então, essas são as principais dificuldades para as fazendas atingirem uma boa gestão. Em relação às dificuldades para o desempenho social, no artigo, vocês vão perceber que existem bastante, mas aqui a gente quis dar destaque para pelo menos três. Use fornecimento de EPIs, atendimento à norma regulamentadora 31, que é a norma regulamentadora do trabalho rural. Acredito que muitos de vocês conheçam essa legislação. fornecimento de água potável, não somente o acesso e o fornecimento, mas também as análises que comprovem a qualidade dessa água. E um controle efetivo da exposição para quem manipula e aplica agroquímicos. Aqui é um ponto específico da norma, que ela fala que trabalhadores que aplicam ou manipulam agroquímicos não podem passar de mais de seis horas executando essa atividade por dia. Já com relação às dificuldades para o desempenho ambiental, uma das principais é tanto a proteção quanto a recuperação das áreas de preservação permanente. Então a gente entende aqui aquelas APPs degradadas que necessitam de recuperação, como também APPs que possuem cultivos e com isso a aplicação de insumos fertilizantes e defensivos. Outro ponto são os planos para a diminuição do uso de agrotóxicos, no caso das classes toxicológicas maiores, classe toxicológica 1 e 2, ou aquelas moléculas que são definidas pela Organização Mundial de Saúde como um A, um B e dois. E outro ponto é o mecanismo preciso para o controle da água de irrigação. Então como que irriga, quando irriga, quanto irriga e o que se leva em consideração para a tomada de decisão? Outra variável que nós fizemos lá a hipótese é com relação se essas fazendas, elas melhoram a sua qualificação com o tempo. Então também explicar esse gráfico é sempre em relação ao ano anterior. Então o zero, quando a gente olha aqui, o zero significa a mesma nota em relação ao ano anterior. Então em cima, fazendas individuais, conformidade ambiental, e fazendas individuais, conformidade em relação à gestão. O que a gente observa é que essa nota, quando ela segue para a direita, significa que a fazenda está melhorando a sua gestão, e quando ela vai para a esquerda, significa que ela está piorando. Então assim, ocorrem flutuações no desempenho das fazendas. Isso é gerado por diversos motivos. Motivos econômicos, climáticos, em relação à própria prática da auditoria, que você, não sei se todo mundo conhece, mas a auditoria é amostral, e essa amostra também pode mudar ao longo do tempo. Mas é que existe uma tendência de melhora ao longo do tempo, mesmo com essas flutuações. Esse é o recado. As principais conclusões, então, desse trabalho, primeiro, é que há uma correlação positiva entre conformidade de critérios de gestão com critérios de desempenho social e ambiental. Então, quem tem uma melhor gestão, automaticamente tem um melhor desempenho ambiental e social. Grandes desafios da agricultura brasileira para a sustentabilidade englobam desde aspectos básicos, como, por exemplo, fornecimento de EPI, fornecimento de água potável, como também temas mais complexos, mudanças climáticas, economia. Fazendas com sistema de gestão socioambiental tendem a evoluir com o tempo. A ocorrência de pequenos retrocessos faz parte de uma atividade que é afetada fortemente por fatores externos. Então, essas oscilações, elas ocorrem, elas são comuns, mas é em função da própria atividade agropecuária que muitos fatores, eles fazem com que essa oscilação ocorra. E um resultado interessante também é que o alcance de um sistema de gestão eficiente e, consequentemente, um melhor desempenho é possível tanto para grandes quanto para pequenos e médios produtores. Então, não é em função do tamanho das fazendas e nem como esses produtores sejam organizados individualmente ou em grupo. Lembrando que a certificação em grupo ela tem uma chance de ganho de escala muito maior do que a certificação individual. E, geralmente, quando os produtores se organizam em grupo, existe ali um corpo técnico que é o administrador do grupo que ajuda os produtores também com essas práticas e também no estabelecimento dos programas de gestão. Como considerações finais e também para alimentar o debate que vai ter posteriormente, nós percebemos que há uma lacuna de políticas públicas que colaborem para o fortalecimento da gestão de produtores agropecuários, especificamente relacionado à assistência técnica e extensão rural. Nós percebemos nos últimos anos que há um enfraquecimento da assistência técnica e gestão e extensão e que nem sempre ele está ligado a esses parâmetros de gestão das propriedades agrícolas. Simultaneamente a isso, a gente percebe que o setor privado atua como protagonista na transferência de tecnologia para a agropecuária brasileira. E, geralmente, essa transferência de tecnologia está ligada aos insumos e o que nem sempre vai atender a real necessidade do produtor. Ok? Era esse o recado que eu queria passar. Obrigado pela atenção e vou passar a palavra para o Luiz. Bem, nós chegamos ao final do Especiais TV USP de hoje. Eu agradeço a sua companhia e espero que esse conteúdo tenha enriquecido o seu repertório de informações. Lembre-se que a sua participação nesse e em todos os demais projetos da TV USP é muito importante. Participe, envie suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários. Também visite nossos perfis no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Snapchat. Nós nos vemos na próxima edição. Um abraço e até lá! e até lá!